A vida de regência aqui em Niares ainda sente os impactos dos rejeitos de minério da Samarco que tomaram a foz do Rio Doce. Logo após o rompimento da barragem em Minas Gerais, os turistas desapareceram. Agora, três anos depois, comerciantes e donos de pousadas esperam ver o movimento voltar ao que era antes da chegada da lama. E olha, o que não falta em regência é opção de passeio. Em nota, a Fundação Renova disse que entende a importância do turismo em regência e por isso o distrito está inserido no programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer. Um dos objetivos é a recuperação da economia de maneira sustentável e a longo prazo. Disse também que apoia desde 2017 eventos culturais de caráter histórico valorizando as tradições. Também pontuou que apoia a programação na Vila de Regência até o Carnaval. Antes de encerrar, que tal um abraço? Assim do nada, quando você menos espera de alguém que talvez você nem conheça. Hoje, a equipe do jornal A Gazeta resolveu fazer essa surpresa para os moradores aqui de Linhares. Como é fácil fazer o dia de alguém melhor? Um gesto tão simples e capaz de trazer tanta alegria que essa moda pegue. Tchau!